O Daí, vem cá A Daí tá querendo é um churrasco, né, Daí? Olha, a conversa não é longa Porque esse negócio de falar, falar e não resolver o problema de uma dieta Eu não sei se vocês se lembram, quando daquela estrada de frente a Minecraft lá Quando acabaram com ele, etc, e todo mundo achava que era impossível fazer aquele alqueamento lá Alguém se lembra daquela... Alguém se lembra? Sim E vocês devem se lembrar também, que quem resolveu aquele problema no final acabou sendo eu Que fiz aquela alqueamento, ficou muito boa, a estrada, excelente Porque esse bairro aqui, viu, o Edson, você sabe muito bem O Edson é nosso amigo e engenheiro do TR Então essa reunião aqui não é reunião política É reunião de trabalho Entendeu? E na época diziam que era impossível, não sei o que, naquele tempo o prefeito era o Marcelo Ele dizia que não, que não dava certo, que ele queria fazer uma outra estrada Começando ali na Vila Dora e saindo lá no Iqueta, que não sei o que, para abrir e acabou No final ninguém fez nada Daí eu batalhei, 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 batalhei Hoje, aí pelo menos deixou de ser um bairro de cravado, tem essa migração com mais facilidade Hoje, vocês estão vivendo aqui um verdadeiro calvário Isso aqui é um verdadeiro calvário E eu vejo as pessoas reclamarem aqui, ali, na rede social, etc Eu me lembro que na campanha, nessa última campanha, eu estive aqui na casa do Rodaí Eu vim com o Antônio Gais, né Eu vinha muito aqui, não sei se alguém se lembra Quando o seu domingo já era vivo, né Quando o seu domingo já era vivo Tanto que, até a iluminação da vida do Sheik, tudo isso eu fui eu O asfalto O asfalto O asfalto também fui eu, etc E hoje, o negócio aqui está ruim, está abandonado Partindo dessa reunião que eu fiz na casa do Rodaí Eu já fiz, já comecei a mobilização lá atrás É que eu não vou ter público, tudo é muito democratizado As coisas não são demoradas Eu fiz emenda no orçamento Para ter verba Para fazer o algeamento E para fazer a estrada lá do Sheik Eu trouxe o Edson aqui, que é o dinheiro do TR Que o Edson foi quem fez todo o levantamento técnico Do que precisa fazer aqui Tem orçamento, tem tudo, está na mão dele Só o algeamento Vai ficar em 470 mil, né E a pavimentação da estrada do Sheik Fica em 5 milhões e 100, né São 4.3 quilômetros Na verdade, então, eu quero dizer para vocês o seguinte Eu não sou o prefeito da cidade Isso daqui é uma obra que, na verdade, quem tinha que estar correndo lá atrás, etc É a própria prefeitura, porque é uma obra municipal Na verdade, principalmente o Oslo Muitas vezes as pessoas falam assim Não, mas a estrada vicinal é obrigação do Estado Não é É obrigação do município O Estado faz, na verdade, em colaboração, em cooperação Porque muitas vezes o município não tem condições Tanto é verdade que é obrigação do município Que não é Eu estou dizendo isso para mostrar para vocês Que não é obrigação do Estado O Estado faz A gente pedindo, empenhando e tal Tanto é verdade que para o Estado fazer O município tem que autorizar Tem que ter um convênio Assim é Então tem que ter um convênio O município autoriza o Estado Aí o Estado faz Eu quero dizer para vocês As coisas Até agora vinha mal parada Hoje eu digo para vocês que não É claro Tem agora a parte burocrática Mas vai sair o alteamento E vai sair a movimentação da estrada Qual o prazo? Qual o prazo? Esse ângulo O alteamento Deixa eu dizer a você O alteamento O meu carro está juntando todos os anos E se a gente fosse Se eu não tivesse seis Calma gente Nós já perdemos a calma Se eu não tivesse São vinte e dois anos Se você fez Eu acalma Não é possível Não adianta você Eu estou só reivindicando Para onde está Estudo eu entender O de vinte e dois anos Que nada foi implantado Nessas caras Vocês não tem nada A gente tem nada A gente ia finir Não é entrada Nem o direito Não é Agora Vai ter uma reunião Com o prefeito E ele ouve isso aí Gente A gente vai falar O que é o governo O que é o governo É para fazer Com a máquina Tem que ver Com a educação Deixa eu explicar primeiro Aí que depois Eu estou sabendo Entendeu? A gente vai falar Pessoal Vamos ouvir De dois Presta atenção Eu não vim aqui pra fazer polêmica, nem debate, eu vim aqui pra resolver o problema. Dá licença! Dá licença! Se você quiser resolver o problema, eu vou embora e você fica aqui e resolve. Se você é tão competente, pra que eu preciso de mim aqui? Se eu sou de você, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Bom, já dei um estudo que o Edson fez, eu já falei pra você do custo da obra, da pavimentação e...